Aqui gente tem umas coisas bonitinhas. Ai tô tossindo. Olha que lindos esses cestos. Vou pegar eles. Várias coisas bonitas. Olha gente, hoje foi os cestos, já achei dois. Olha só que bonitinho esse armarinho aqui. Acho que vai dar para me pegar ele. Olha esse cesto bonito, olha só. Isso daqui, olha, para colocar a tampa, eu acho, de panela, o prato. Dá um jeito aqui. Vou colocar isso. Ixi, sujou aqui já. Deixa eu ver. Aqui já tem umas coisas. Não sei se eu pego esse negócio aqui. Esse armáriozinho aqui, ó. Uma estantezinha para colocar no meu closet. Não sei se eu pego. Olha só. Os produtinhos aqui miniatura. Vou levar para ver se tá bom. Esse produtinho tamanho de coisa. Deixa eu pegar e colocar. Deixa eu pegar esse sapinho e colocar. Não sei se eu pego. Travesseiro velho aqui Aqui tem outro saco já Olha aqui Esse negócio aqui Não sei se presta Chegando aqui Mais umas caixas Algumas roupas aqui dentro Vou levar a caixa Pra ver lá o que presta E o que não presta Vamos ver aqui Tem mais roupas aqui Toalha Deixa eu ver Lençol de cama Esses lençol Deixa eu ver Nossa aqui tem um Bem grosso Bem grossão Deixa eu ver se eu vou levar Deixa eu pegar primeiro isso daqui Olha gente Olha gente Capa de De colcha de cama Aqui ó Muita roupa Tem que levar essa caixa toda Aí lá eu vejo Eu vejo né Mais fácil Porque começar a abrir aqui Nossa gente Quanta roupa de cama é isso Olha que outro saco Deixa eu ver se aqui só tem roupa de cama Ah não Isso aqui é cortina Gente Olha Cortina Olha isso daqui Essa é pesada Cortina blackout Sacão de cortina Deixa eu ver Deixa eu ver Que eu levo Olha só Acho que é três partes Deixa eu ver se é três Aqui Essa coxa aqui Olha que gostosa Nossa Essa coxa aqui é muito boa Vou levar Tá até cheirando amaciante Olha essa coxa Vou levar Traviceiro eu não vou levar Pera aí O homem perguntou se eu queria O carcete Isso daqui ó Pra criança Olha aí Esse aqui dá pra me vender ó Deixa eu ver o que tem aqui gente Um tapete Um tapete Umas cadeiras bonitas Umas cadeiras velhas aqui Corpete Olha isso daqui ó Uma lareira Uma lareirinha aqui Pesada pra levar Olha que beleza Aqui No mesmo lugar Da semana passada Que eu encontrei As bonecas Muita coisa Olha que lindo Esse buffet Amei Muito bonito Gente Olha aí Bonitinho né Olha isso aqui Diferente Caixa plástica Tinha muita coisa aqui Aquela vez Semana passada Olha isso aqui Pra Halloween Coisa aqui gente Que isso Olha De decoração O que é isso O que é isso Perrinha Deixa eu ver se isso aqui tá bom Nossa Essas louças aqui ó Tá bom Pirex Alguém tem tampa Aí é ruim Pirex Logo Pirex Pra mim Tem umas coisinhas aqui Tem uns cadernos Livro Livro Coisa de escola Gente Aqui ó Papel Papelada aqui Caixinha aqui Caixinha aqui Coisa de presente Caixinha Olha Olha um telefone Antigo Outro Só tem papel Só tem papel Aqui tem o que Aqui tem o que Aqui é lixo Que tem lápis De cor Olha gente 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 Esfantástico Geluxi Nada que Presta gente Só isso aqui Mesmo Então pessoal Vamos ver o que tem Aqui nessa caixa Primeira caixa Que vocês viram Que vocês viram né Tem uma calça aqui Mas ela tá um pouco usada Então Ela não vai servir não Gente ó Ela tá bem cheia de Aquelas Bolinha Tá muito usada Essa camisa aqui Essa aqui também Tá bem usadinha Olha só Esse lençol aqui De cama De berço Ó Pra criança Gente Olha aqui Olha como que ele é Uma franela É franela Né Vai ficar Pra me doar Pra aquela mulher Que eles têm Criança lá Ó Tá bom Uéquinha ó gente De criancinha Aí ó Foi bastante roupinha De menina Aqui eu acho Ó Da Barbie Olha que gracinha Fantasia gente Fantasia da sereia Olha isso Pijaminha Cuequinha de criança Ó Uniforme de escola Aqui tá muito feio Aqui também Cheio de bolinha Olha aqui A franelinha Ó A capinha Do travesseiro Olha a calça Olha a calça De dormir Essa daqui Eu vou pegar A padele Ó Duas As outras Eu dou O pano O pano O pano gosta de pegar A parte da limpeza Né gente Ó O vestidinho Olha que gracinha Que gracinha Esse vestidinho De princesa Aqui ó Gente Eu vou pedir Dormir Pijamazinho Daqui de escova Outro saco Eu acho assim Se você vai doar uma coisa Tem que ficar prestando Né Você vê Se você usaria Ou não Você não usa Porque ficar ceia Porque não tá bom Então também Você não vai doar Né Gente Eu achei Dois edredons Uma capa De edredons Eu já lavei Já até Coloquei na minha cama Gente Um edredon Que é bem grosso Coloquei em cima Do meu Colchão Pra ficar mais Fofinho E duas capas De edredons Eu já até Coloquei pra Michel Usar Porque tá novinho Gente E eu já lavei Tudo Nem mostrei pra vocês Mas Vou ver Se dá pra me mostrar Já até Coloquei na cama Que coisa Boa mesmo Então Eu lavei Daquele jeito Que eu lavo O mesmo Novinho 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 É um jogo Cozinho A mesma cor Nossa Essa cortina Grossona Aquela cortina Pesada Gente Olha aí Eu vou curtir Nesse cara Olha aqui Lá tem aquele plástico Blackout Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha Eu acabei de ver Se eu for colocar Eu tenho que comprar O ganchinho Porque ela é assim Tem que comprar Um ganchinho Ainda pra colocar aqui Olha como ela é pesada Gente Deixa eu ver se tá suja Ela não tá suja Ela não tá suja não Mas Se eu for usar Eu vou ter que dar um jeito Muito Muito complicado Pra lavar Essas Essas cortinas Então gente Uma É quatro partes Da cortina Olha Olha aí Olha aí Olha aqui Olha aqui Essa azul Olha como que ela tá nozinha Muita mulherada Olha isso aqui Gente Tá novinha Olha como que ela é boa Vê? Não tá Não tá Eu pensei que tava suja Gente Mas ela Limpinha Essa mulher Eu acho que nunca usou Gente Porque Quando tá usada A gente vê que tá usada Tipo Empoeirada Porque as mulheres Quando usa A urtina aqui Elas não tiram pra lavar Depois de um tempo Elas tiram e jogam fora Então Se fosse usada Ia tá bem suja De poeira Porque aqui tem muita poeira Porque aqui tem muita poeira E elas tão limpinhas Então Elas não são usadas Tá Tá nova De repente Ela tava guardada Olha Essa aqui pra janela menor Porque ela só tem duas Saco e tem um cesto Olha que bonito Esse cesto Ele tá sujo Aqui ó Tá bonitinho Esse cesto Aí eu peguei Esse negócio aqui De organizar Mulher Né Peguei isso daqui Também Que tava lá no chão Isso aqui é bom Pra colocar Sucrido Essas coisas Só que eu não achei A outra tampa Ah tá aqui Ó Esse pote aqui É bom Aquele pote mais Bonzinho Curioso Pra ver Olha Gente Mulher trocou as portinhas Da casa Tudo Ou não né Olha isso Olha essa portinha Olha isso Gente Olha que linda Essa portinha Deixa eu ver Se ela tá usada Olha que linda Essa portinha Olha isso Olha que bonita Gostei Gente Tinha um break out Aí ó Essa outra caixa Aqui Uma toalha Aqui Toalhinha Uma blusa De frio Aqui Olha aqui Gente Olha essa blusa De frio Essa daqui Eu vou ficar Pra mim Eu gosto Calça Pijama Pijaminha Vou ficar Frio Vou dar Outra brisa De frio Olha essa daqui Bonitinha Essa daqui Vou pegar Olha Pijama Vou pegar Esse paninho Esse paninho Aqui Ó Franelinha De limpeza Tá novinho Tá novinho Nossa Olha isso Papel Para embalar Ó um rolo de papel guardar porque esse aqui envio coisa pela internet então é bom que isso olha um negócio de setim, gente olha um negócio pra cama de setim bonitinho é um negócio de elástico olha e esse eu acho que é uma capa olha aí é uma capa uma capa de dredom essa é boa essa é boa, gente é do avesso vou deixar assim já do avesso porque ela tá prontinha já pra colocar aqui elas usam muita capa pra edredom porque aí só tira a capa pra lavar tira a capa, lava e depois quando elas não querem mais o edredom agora elas fizeram os dois edredons jogou fora e só lava a capa aí troca, né? a capa diferente olha só que grandão gostei gente eu usei um edredom que eu achei logo que eu cheguei aqui vai fazer quatro anos esse edredom um branco nossa eu usei seis, quatro anos esse edredom muito bom aí ontem eu tirei ele, né? e joguei coloquei um pra mim e um pra Michel que eu achei dois, né? dois edredons novo usei quatro anos o edredom um bonzinho o edredom fofinho olha isso aqui, gente tudo paninho novo de limpeza olha isso aqui é bom que não tira não pega pelo lavar e pronto aqui não tem mais nada coisas pra mostrar aqui pra vocês esse daqui o organizador de tampa com panela né? frigideira né? olha só tava lá depois eu vou olhar certinho sabonete creme de corpo ó umas coisinhas vamos ver uns limpinhos olha novinhos esses aqui olha aí uma vez eu achei uns mas esse aqui é diferente é mais durinho né? olha os cestos aqui não é tão caro gente é barato aí no Brasil esses cestos são caros se invernizar eles ficam bem bonitos olha então foi isso deixa eu levar vocês ali deixa eu mostrar aqui só por cima pra vocês verem gente esse lençol aqui ó eu achei ele é fibra de bambu alguma coisa bambu que tá escrito no negócio então ele é muito bom gente bem macio sabe que ele fica mais friozinho assim ó aqui embaixo eu coloquei o pedredom que eu falei que ele é bem fofinho coloquei aqui embaixo coloquei outro aqui embaixo que tem coloquei a capa em cima olha essa saia dessa cama que bonita ó gente que lindo tá vendo olha que bonita gente tecido bom coisa boa olha olha isso isso aqui não é coisa de que você compra no ó coloquei já na minha cama tá vendo olha só ficou tão fofinha gente tão fofinha que ficou o outro eu coloquei lá no michel então não dá pra mostrar que ele tá dormindo coloquei aqui olha tá muito mais fofinho então é isso gente pra vocês pra vocês verem né gente coisa que eu preciso ou que eu gosto com certeza eu uso na minha casa porque você só lavar gente aqui a água sai fervendo das máquinas né e pra secar também a roupa seca quente então assim mata as bactérias né fungo essas coisas e você olha a roupa de cama você vê que é uma roupa limpa sabe não é suja então é isso é agora eu vou ter que dar um jeito aqui nas coisas gente vocês sempre vocês sabem que tá que eu encho aqui de coisa e vou ver o que que eu vou fazer com essas cortinas aqui gente se eu vou vender por 20 dólares vou ver né e eu espero muito que vocês deixem o like nesse vídeo tá no próximo vídeo nós vamos arrebentar de novo o canal tá crescendo vocês estão me ajudando muito cada dia que passa né tá ficando melhor tô encontrando sempre coisas boas tá mostrando pra vocês é essa essa diferença né daí pra cá né quanta coisa que a gente pode encontrar pelas ruas né quanto dinheiro jogado fora que pra eles é lixo e pra gente a gente pode fazer um dinheiro também com essas coisas né até doando também pra quem precisa eu vejo vocês no próximo vídeo fiquem com Deus e até tchau